Atenção, Torre de Santo Alegre. Atenção, Rio Grande do Sul. Atenção, Brasil. Esta é a cadeia da legalidade, transmitindo dos porões do Palácio Piratini. O levante popular e democrático em defesa da Constituição cruzou fronteiras pelas ondas do rádio. Esta é a cadeia da legalidade, transmitindo dos porões do Palácio Piratini. Pois o local foi recriado na forma de um memorial nos porões do Palácio Piratini há 10 anos, no cinquentenário da legalidade. A sala tem o mobiliário, equipamentos de época e até o microfone, de onde o governador Leonel Brizola fez discursos contundentes diários. E dezenas de jornalistas de várias emissoras registraram as notícias da legalidade, 24 horas no ar, transmitidas em cadeia por mais de 100 emissoras do país. Na ante-sala do Memorial da Rádio da Legalidade, painéis com fotos recontam momentos da história do Brasil, na mobilização que começou no Rio Grande do Sul pela posse de João Goulart depois da renúncia de Jânio Quadros e a tentativa de golpe dos ministros militares. Dá até para ouvir os discursos e uma entrevista posterior com o Brizola em áudio. Possivelmente ainda hoje tenhamos as mais importantes e decisivas informações a prestar ao povo gaúcho e ao povo brasileiro. E passamos a atingir o país inteiro que começou a ponto que todo mundo andava de radiozinha de pilha no ouvido. O Palácio Piratini está temporariamente fechado para as visitações devido aos protocolos da Covid-19. Mas no site, criado este ano para o centenário do Palácio como sede do governo gaúcho, é possível fazer um tour virtual. Dá para escolher a posição de leitura dos painéis E entrar na sala da Rádio da Legalidade E até experimentar a cadeira de frente para o microfone da mobilização da resistência democrática. Essas e outras histórias você acompanha no programa especial da Legalidade, no dia 25 de agosto, aqui na TVE. E até a próxima. E aí E aí Obrigado.